Olá, você amigo internauta que acompanha o Ceará Acontece nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você também pode acompanhar as notícias que foram destaques de nível nacional aqui do estado do Ceará e da região noroeste do nosso estado. Bom, pessoal, vamos falar aqui uma opinião minha, mas que isto é fato, a coisa está feia, está feia. Os jovens militares, jovens da polícia militar do estado do Ceará, está envergonhando a corporação. Só tenho visto, nos últimos dias, notícias ruins. É claro que não é, na maioria, graças a Deus, é uma pequena fatia desses jovens que ingressaram na carreira militar, da polícia militar do estado do Ceará e tem aí envergonhado a corporação. E o cidadão, neste momento, como é que fica? Vou confiar em quem? Já que a própria polícia e, por que não dizer, alguns componentes da polícia militar, vem fazendo, com o exercício da palavra, merda. É policial, furtando outro policial, matando o próprio colega, executando pessoas que estão sob custódia do estado. O que é isso? O que está acontecendo? Sabemos que o governo do estado tem feito concurso, tem chamado esses jovens, não sei como é que está sendo a preparação deles. Realmente, estes jovens, se estão na corporação da polícia militar, é porque não só fizeram a prova escrita, fizeram as provas de resistência, mas também, acredito eu, psicológica. Não aguentam um xingamento, não aguentam uma situação de estresse, que extrapolam, perdem a razão. O último caso acontecido em Camusim, aonde o policial do raio do batalhão de Granja, executou uma pessoa, um jovem Mateus, que estava, conforme as informações, estava em defesa, estava algemado, dentro da delegacia de polícia civil, aguardando que fosse colhido ali os depoimentos dos envolvidos, numa briga que houve poucos momentos antes, em uma praça, em uma boate, e o cara vai lá, executa com mais de dez tiros o jovem Mateus, e aí vem dizer que está arrependido, que estava fora de si, pois é isso que eu estou falando. Cadê? Que preparação foi esta? Eu não quero aqui defender nenhum, nem outro, mas usar a razão. Quem de nós na vida um dia não foi desafiado? Quem de nós um dia não pensamos em fazer besteira? Eu posso até dizer isso, porque quantas vezes eu já não fui desacatado, já fui desacatado no meu serviço, já fui desacatado na minha casa, mas não vale a pena, vontade você tem, vontade. De tempo ao tempo, o tempo tudo resolve. Aí, o policial que estudou, batalhou para entrar na corporação, de repente, perde tudo, joga o nome na lama, joga a carreira na lama, e ainda coloca o nome da gloriosa polícia militar no lixo. Não é assim. Então, jovem, você militar, seja da polícia civil também, ou seja, qualquer que seja a corporação, ou você mesmo, cidadão comum, analise, pense antes. Não importa a situação, é agora que você já tem que pensar. Seja no trânsito, seja numa festa, seja onde for, no seu trabalho, na sua casa, pense antes. de tempo ao tempo. Tudo se resolve. Tudo se resolve, e você vai comprovar o que eu estou dizendo. Cautela, não joga a sua vida na lama, por conta de certas besteiras, por conta de certas bostas por aí, que o provocam, que fazem justamente essas provocações para te colocar na lama. Preste muito bem atenção nisso. Eu vou voltar já já, no próximo bloco, falando sobre outros assuntos, entre eles, falar sobre Martinópolis, Corea U, reajuste do piso salarial dos professores, e sobre amorosidade da justiça. e, é claro, sobre também os vereadores de Camusim, e também sobre o concurso que foi anulado, concurso da Prefeitura de Granja. Volto já, pessoal. até mais. Até mais.